Busca o drible, com habilidade, passou por... Entrou na área e é pênalti! Pênalti para o Atlético! Na jogada de habilidade do Jô, o Ronaldo Alves disputou a bola com o centroavante do Atlético na área. Você vai ver o lance de novo. Rafael Claus, o juiz do jogo, dá pênalti para o Atlético. E amarelo para o Ronaldo Alves. Olha o Jô. Primeiro tirou da jogada o zagueiro do Náutico. O Ronaldo Alves tentou voltar. Dividiu com o Jô. Vamos ver por outro ângulo. O Jô tentando entrar na área. Foi dentro da área. Foi pênalti. Você em casa vai tirando a sua conclusão. O Atlético tem a chance de fazer 1x0 e o Ronaldinho vai para a bola. O Jô levou o árbitro na conversa, viu Rogério? Ele se jogou. Quando passou no meio dos zagueiros, ele se jogou. O árbitro não estava com o campo de visão ali. Ele não percebeu. Entrou na história. E deu o pênalti. Mas não foi, não. Muita demora para a cobrança. Ronaldinho correu. Bateu. Gol! Do Atlético! E é de Ronaldinho Gaúcho! O torcedor do Atlético joga no ritmo da torcida e bateu forte fora do alcance do Felipe. Dois para o Atlético, um para o Brunáutico! O torcedor do Atlético esperando uma noite perfeita. Está vendo o Gaúcho fazer 2x1. Foi comemorar com a torcida para aumentar a identificação dele com a torcida atleticana. Vibra, mostra a camisa. Vibra, mostra a camisa. Vibra, mostra a camisa.